As fronteiras do país e tem os outros também que são réplicas, né minha gente? A polícia fazendo um excelente trabalho pessoal da Receita aí nessas operações que inclui várias cidades. Pessoal, já pega logo tudo. Se é pra pegar, pega tudo de uma vez, né minha gente? Pega tudo de uma vez. Olha, daqui a pouco tem assunto da vez. Coloca a hora certa na tela pra mim aqui, por favor. Agora são que horas aí? Coloca aí, por favor. São dezenove horas, dezoito horas, perdão, dezoito horas e cinquenta e seis minutos. Tem mensagem, minha gente? Pra gente falar. Tem? Daqui a pouco tem o nosso assunto da vez, tá? Mas enquanto isso, temos aí alguns minutos, eu vou ler as mensagens de vocês aqui. Coloca na tela aqui, por favor. Oi, boa noite. Estamos à procura de Adelson Evangelista Camargo. Somos irmão dele e me chamo Franciele, evangelista da Cruz. A Edevani Evangelista Camargo é irmão, né? Do rapaz aí que tá sumido. Essa é a foto dele. Tem o contato aqui, 996-53-5022. Cadê? A gente coloca a foto aí. Olha, eles estão procurando esse rapaz. Se você de casa tem informação, viu esse rapaz, entre em contato que a família está desesperada, né gente? Com razão. Tem mais? Pode colocar. Queria que vocês olhassem por nós aqui na Avenida Brasil, no Maranata. As carretas estão acabando com as casas daqui. Passa correndo demais. As paredes estão rachando tudo. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Olha só, gente. Tem que ficar alerta aí, né? Oi, boa noite, Jaqueline. Sou o Regi... Gente... Quem é que tá marchando aí? É o Guilherme? Decide, Guilherme. Oi, boa noite, Jaqueline. Sou o Regiônia Almeida. Seja bem-vinda. Você está no seu programa hoje, está linda demais. Muito obrigada, meu amor. Que simalinha. Olha só, a moça dos cachos. Ai, que linda. Um beijo pra você. Tem mais? Bem rapidinho, vamos lá. Boa noite, Jaqueline. Assiste o seu programa todos os dias. Adoro você, Graziele de Santa Helena. Obrigada, Grazie. Olha ela, que linda. Obrigada, meu amor. Boa noite, Jaqueline. Aqui é o André de Mineiros. Sempre ligado no programa. Esse é meu filho, João Leandro. Manda um abraço pra nós. A gente manda. Olha aí, ó. Todo fim de... Olha, gente. Eita, menino retado. Adoro. Beijo pra vocês. Tem mais? Oi, minha linda. Tentei mandar um feliz aniversário pra você. Não deu, mas sinta-se abraçada. Sou seu fã. Número um beijo. Manda um abraço pra minha mãe, Maria do Socorro, guardiã. Um beijo pra você. Obrigada pelas felicitações, querido. Olha aí. A gente na foto. Muito obrigada. Oi, meu nome é Isabelle. Eu gosto muito de você, Jaqueline. Beijo, Isabelle. Ai, que linda. Você é lindo, DT. Um beijo pra você. Eu sou de Mineiros e estou assistindo todos os dias você. Abraço. Minha amiga Dina Márcia e José Gouveia. Obrigada. Olha só que casalzão bonito. Vixe, Marinho. Eita, coisa boa. Um beijo, gente, pra você. Apagou agora o futebol. Aqui. Dezoito horas e cinquenta e oito minutos. Eita. Não, esse povo aqui não está se decidindo hoje, não, né? Deixa eu voltar de novo. Beijo pra você. Sou estédio. Já está aí. Goiás. Olha só que linda. Essa foto foi de ontem. Mas está bonita. Porque não deu tempo a gente colocar ontem. Aí a minha equipe seleciona e a gente coloca a foto. Coloca hoje, né? Porque não pode perder a participação de vocês. Tem mais? Passa aí, minha equipe. Tem mais? Tem não? Agora sim. Agora acabou. Agora acabou, né, Guilherme? Obrigada. Assunto da vez, minha gente. Daqui a pouco, fogo cruzado. Você não pode perder. Enche a tela aí, minha equipe. Porque depois do break, depois do intervalo comercial, tem o assunto da vez com dois debatedores, né? Duas pessoas debatendo assuntos importantes. Ideias ao vivo na TV Sucesso. Daqui a pouquinho. Não sai daí, que é logo após o bloco comercial, tá? E a gente tem um novo encontro amanhã no Cidade Alerta. Cheiro! Fiquem com Deus. Tchau, tchau.